Quem tá de frente o proibidão do rio, tem que embeitar Mendelizinho, Mendelizinho naquele pique, porra É a tropa do maluco, bota o time hoje, amor que vamo Pega a visão, pega a visão, pega a visão Homem aqui pela comunidade Nada passa no rádio, no faro da maldade Tem lança de hígalo, amante leal É a tropa da velha que domina a cidade Minha pistola faz papá, brota na fé pra você ver Vai entrar na bala, não tá brincando na vila O dia é você ver, tropa de malia até o final É vermelho, a milícia passa mal Nós é sensacional, tropa de malia até o final É vermelho, a milícia passa mal Nós é sensacional, minha pistola Mano, ela é sensacional, salvar as histórias de enlouquecer É balana que atura Mano, eu tenho a jatana Nós é 22, mano, a terra é morrer Na vida UTS vem E sempre vai ser O 21 vai se foder Na vida UTS vem Pega a visão, pega a visão, olha só daqui tá velho Petendo bala, porra pra cima dos cana Troca da fé avança, no troca nóis tira onda E de marola nóis tá aqui em Mali Nos sete cantos ricos em ver sua fama Tento sucesso, muita mídia envolvida Eu gosto quando ela fala que me ama Na mesa atrás eu nem pensava em trocar tiro Eu tô na boca, mas eu prefiro a grana No fim de ano pode avistar os pilha Rebando tudo no baile da Vila Rude O suco tá cheio e minha filha tá tranquila Mas eu já separei, pois minha muda porcaria Então vai, retendo bala pro rapaz e mariscana Tropa da fé avançando, troca, nós tira a onda E de marola eu tô aqui em Mali